Vamos agora chamar no palco o nosso segundo talento dessa tarde. É a Flávia Diniz. Ela tem 31 anos e mora em São Bento, no Maranhão. Seja bem-vinda, Flávia, ou Algo Mais Agora, com você. Boa tarde, São Luís. Boa tarde, meu Maranhão. Estamos chegando para mais um meu, seu, o nosso, Algo Mais. É o programa bem diversificado, feito para a família maranhense há 19 anos. Levando o melhor do humor, o melhor do entretenimento. Boa tarde, DJ The Poe. Boa tarde, querida. Tudo bom, tranquilo. Boa tarde, jurados. Boa tarde, Paulinha Lobão. Boa tarde, seu Chibet. Gente, isso aqui é Algo Mais. É um programa feito com muito respeito, com muita credibilidade para você. Sinta-se abraçado onde quer que você esteja, no nosso Maranhão. Maranhão, terra de gente bonita, terra de gente querida. Olha aí, o nosso programa hoje está maravilhoso. Show de bola. Temos hoje o quadro Conversa Franca com o jornalista Diego Emi, tá bom? Temos também muita diversão e lacração com ele, que chega para lacrar. É o Cláudio Carvalho, sempre lacrando aqui no nosso sabadão, tá certo? Aqui do nosso programa Algo. É Algo? Algo Mais. Algo Mais. Ó, dança. Pode dançar, dança em casa. Você pode, ó. Pode puxar o sofá, viu? Pode chamar a vizinhança para assistir o nosso Algo Mais, viu? É um programa feito para você. É da criança ao mais velhinho, viu? Meu DJ. Vamos lá, querida. Vamos mostrar para a turma aqui que está acompanhando a gente em casa mais três buscas entre as dez mais tocadas da semana. É o Top 10 da Nova que a gente apresenta a partir de agora do Algo Mais ao Vivaço. Vamos conferir mais três aí do Top 10 da Nova. Muito bem, olha, nós temos sucesso aí que está entre as dez mais e o Top 10 da Nova. Essa é a gente ficou em quarto lugar, o Wesley Safadão, bombando sempre na nossa programação. Pois é, dois lados? Pensa só, né? Um lado que bebe, o outro lado que sofre, o outro lado que liga. E aí, DJ, você está de qual lado? Dos dois. Dos dois, né? Dos quatro, dos cinco, dos cinco, de todos os lados. E aí, Seu Chibé, o senhor está em qual lado aí da música do Wesley Safadão? Tem um lado que liga, tem um lado que bebe, tem um lado que chora. Olha aí, o Seu Chibé está do lado que bebe, né? Quem é que não gosta de uma boa pinga, né, Seu Chibé? Gente, deixa eu falar para você da Promove, conceituada no mercado. A Promove Filmes trabalha com produção e geração de conteúdo cinematográfico com uma equipe de profissionais que dispõe de todas as ferramentas de alta tecnologia, garantindo uma excelência de atuação em produção de vídeos institucionais, realização de documentários, coberturas de aniversários, casamentos, produção de clipes, filmes para cinema, vinhetas para rádio e TV, animações em 2D e 3D. Entre em contato, fale conosco, não fique de fora. É através do telefone 989-9174-3604 ou 984-0101-96. Isso aqui é algo mais feito para a família maranhense. Eu quero agradecer toda a sociedade São Bentoense, que é a minha terra natal, que parou para me assistir, tá certo? Parou para me assistir. A cidade de São Bento, Paulinha Lobão, parou para assistir você, tá certo? A audiência total no estado do Maranhão, com certeza abaixada, te adora. A cidade de São Bento, quero mandar um alô especial para a minha família, para meus amigos e para toda a equipe da Rádio São Bento FM, o qual eu faço parte, tá bom? Sintam-se todos abraçados. Flávia, mandou muito bem, garota. Parabéns. Olha, gente, a Flávia, ela é locutora e diretora da Rádio São Bento FM, também apresentadora. Que maravilhoso prazer te receber aqui. E você pode inspirar, você que é apresentador, em todo o estado do Maranhão. Flávia, 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 flávia.